Vamos falar um pouco sobre hospitalidade, receber visitas, que isso dentro do judaísmo é visto como parte da prática de Gimilut Hasadim, prática de bondade. É uma forma de expressar bondade acolhendo visitantes, transeuntes, pessoas que passam pela cidade, ou às vezes não tem onde comer, ou em geral, receber visitas, receber bem visitas em casa, isso é a mitzvah de Ahnassah Torchim, que é parte de Gimilut Hasadim. Receber visitantes, hospitalidade, que é uma expressão de bondade. Sobre isso, consta em Avot de Rabinatán, no capítulo 7, uma comparação entre dois personagens que se dedicaram à Ahnassah Torchim, à hospitalidade, e de uma forma bem ampla. Assim comenta o sábio Yossi ben Yohanan, e em Yerushalayim ele dizia, isso está no Pirquê Avot, na Hétrica dos Pais, capítulo 1, Mishná 5, que a tua casa seja uma casa aberta, que a sua casa sempre esteja grandemente aberta, tal ponto que os pobres sejam considerados gente da tua casa, sejam como, parece, familiares teus que estão lá com frequência, assiduamente, ou eles se sentem em casa, no teu lar, na tua residência. Então, em Avot de Rabinatán, ele ilustra essa recomendação de Yossi ben Yohanan, no que significa que você tenha uma open house, uma casa aberta, de forma larga, como isso se aplica, quem personificava isso, ou quem deu um exemplo vivo de como implementar essa prática. E diz que isso significa uma casa bem aberta, que sua casa esteja aberta para todas as direções. E assim se conta no passado, quando as pessoas viviam em tendas, que haviam aqueles que deixavam portas, por assim dizer, ou aberturas nas tendas, em todas as direções, por norte, sul, leste e oeste. E assim agia Yov, Jó. O famoso Jó, se fala que ele fez abertura nas quatro partes da sua tenda, por todas as direções. E porque ele agiu assim, que deixou Yohananimit starim, lakifet kolabait. Ele queria dar abertura aos pobres de entrarem na sua casa para saciar a sua sede, a sua fome, e de forma tal que eles não precisassem se cansar, rodeando a casa até chegar na entrada, na porta. Então ele criou entradas por todas as direções, nos quatro pontos cardeais. Então aquele que vinha do norte, entrava direto pelo norte, e assim por diante. Yohananimit beitekha, a sequência da Mishnayim, porque a voz que diz, que os pobres sejam como habituês, residentes da tua casa, gente da tua casa. Então não significa literalmente que eles sejam como os teus familiares, mas que eles estejam tão confortáveis e tão à vontade com você, que eles se sintam em casa, que eles possam ir lá comer à vontade, beber à vontade. E quando eles conversam entre si, que eles comentem, olha, de onde você está vindo? Da casa de Yoh, lá eu almocei. Para onde você vai? Para a casa de Yoh, onde eu vou jantar, e assim por diante. Então isso significa que os pobres se sintam como familiares, como não apenas hóspedes, mas se sintam à vontade em casa, se sintam em casa, na tua residência. Quando o destino transformou a vida de Yoh, conforme a história que se fala, que ele foi testado dos céus e começaram a vir uma série de fatalidades e tragédias, etc., Amar de Finacadosh Baruch Hu. Yoh chegou a argumentar, Jó chegou a argumentar com Deus. Bom, nós chegamos lá, Senhor do Universo, será que eu não fazia tudo direitinho? Eu dava de comer e de beber para os pobres, para os famintos, para os sedentos. Eu dava vestimentas para aqueles que precisavam. Então, onde eu falhei? Será que eu não fazia tudo corretamente, de forma ideal? Retrucou a ele Deus. Assim falou Deus para Jó. Saiba que com tudo que você fazia, você não chegou nem à metade do que fazia Abraham Avinu, nosso patriarca Abrão. Porque você ficava em casa... Tudo bem, você estava de plantão, aguardando os pobres chegarem, entrarem na tua casa, e então atendê-los e recebê-los. Aquele que estava acostumado a comer pão, você dava para ele pão. Aquele que estava acostumado uma salada, você dava uma salada, e assim por diante. Aquele que eventualmente precisava de carne, você dava para ele carne. Essa era a tua postura, a tua atitude em relação aos pobres. Bonito. Porém, Abraham Avinu, o patriarca Abrão, não era essa a postura dele. Ele era proativo na mitzvah de Ahnassat Orhim, na hospitalidade. Aí, ele não ficava só em casa, dentro da sua tenda, esperando os pobres chegarem. Ele saía para fora em busca de pobres. Ele ia achar alguma... ou de um viajante para convidá-lo para vir à sua tenda, à sua casa. E quando ele encontrava, então, de fato, ele trazia, insistia para que eles viessem até a sua tenda para se alimentar, para descansar, etc. E mesmo aquele que estava acostumado só a comer pão, ele dava para ele não só o pão, ele dava para ele manjares e comida, ele dava do melhor. Aquele que estava acostumado a comer carne, ele dava carne mais o vinho, etc. E mais do que isso, se fala que Abraham construiu um esquema inteiro para poder recepcionar o máximo de visitantes e dar para eles o que havia de bom e de melhor. E se fala que nisso ninguém se igualou ao Abraham e com tudo que Jó fazia, ele ainda não chegava sequer à metade da hospitalidade praticada por Abraham Avino pelo patriarca Abrão. Por isso, Abraham acabava fazendo com que todo aquele que comia, bebia na sua casa, no final, queria agradecê-lo, etc. Ele dizia, agradeça a Deus que ele, que nos concede a comida, o alimento, e com isso ele propagava o nome de Deus no mundo, ele santificava o nome de Deus, o visitante, saía de lá tão farto e tão satisfeito que a casa de Abraham, a casa de Abraham, a tenda de Abraham se tornou famosa pela sua hospitalidade especial. Esse é o modelo ideal de hospitalidade da grande mitzvah de receber bem visitas.